A polícia civil informou que encaminhou à justiça o inquérito que apura a morte de Ruth Maria dos Santos, de 38 anos, que foi encontrada morta no dia 11 de outubro, em Lagoa da Prata. O marido dela é apontado como suspeito, após dar um golpe de gravata na esposa, durante uma discussão dentro do carro. Após cometer o crime, ele fugiu. Foi um amor incrível para a gente, incrível, incrível, incrível. Segundo a polícia, o Ender Felício Rodrigues, de 50 anos, confessou que matou a esposa Ruth Maria dos Santos, de 38 anos. Esperamos agora realizar, com a autorização judicial que foi concedida, a análise dos dados dos telefones celulares da vítima e do autor. Nós esperamos, com isso, esclarecer por completo a motivação do feminicídio e obter mais elementos em relação ao aborto que provavelmente aconteceu na noite de sexta-feira, 11 do 10. Lembrando que o feminicídio aconteceu na madrugada de domingo, 13 do 10. Desde quando a gente era criança, ele espancava ela, ele já quebrou o nariz dela, ele vivia espancando ela, vivia espancando. Ainda de acordo com a polícia civil, ele também é investigado pelo desaparecimento do cunhado. A polícia civil pretende ouvir nos próximos dias o filho do casal, que era menor por ocasião do feminicídio, que agora já não é mais, portanto pode ser ouvido agora normalmente em delegacia. Nós esperamos ouvir dele informações acerca do feminicídio e também acerca de um fato novo, que é a hipótese desse homem também estar envolvido no desaparecimento e o suposto homicídio de um irmão, de um cunhado dele. Essa pessoa está desaparecida realmente desde 2021 e essas informações vieram à tona agora durante essa investigação. Ele é covarde, ele é covarde. Ele chegou aqui e ameaçou todo mundo que estava aqui, meus irmãos, e falou que dentro da viatura, na hora que nós fomos lá para ver ele, dentro da viatura, ele falou assim, eu vou voltar ainda, vou pegar os seis, eu matei só ela, mas eu queria matar todo mundo. O autor foi formalmente indiciado pela polícia civil, pelo crime de feminicídio, com a hipótese de aumento de pena, porque a vítima deixou filhos menores, isso é uma novidade da lei que entrou em vigor no último dia 10 de outubro, e também pelo crime de aborto provocado sem consentimento da vítima. Nos dois casos, as penas aí somadas podem chegar a 50 anos.